Abertura Deste campeonato apontado Pouze Trida que já tinha marcado Faz o primeiro golo desta forma A bola para a área depois Perante o guarda-redes E tenta agora sair Pascal Kisling Jean Retenmundo sai Sebastián Reyes O remate e o golo A bola desvia ainda em Yannick Disley O remate que sai de Jean Retenmundo E depois Muito próximo da baliza do guarda-redes Gisler e Yannick Disley A fazer o empate desta forma O remate que sai Do número 8 cá está Perante Yannick Ou melhor Sobre o Sebastián Reyes Saiu o Disley Entrada de Gregorio Boll Ele que embola A dar para Jean Retenmundo Pascal e o golo Pascal Kisling Fazer um passe de rotura Entrada de Gregorio Boll Nada melhor do que Entrar e marcar E aumenta a contagem Na seleção da Suíça É um passe É mais de meio golo Vejamos Aqui este passe a enganar Quer Sebastián Reyes Quer também o capitão Lucas Carchal E a ganhar a frente Gregorio No golo Na assistência Ao segundo Marcado por Gregorio Boll Lá vai Alemanha Agora com Sebastián Reyes Procura e o golo Perante Gregorio Boll Não consegue trabalhar o remato Primeiro Gregorio com o pé E depois não consegue defender o guarda-rede das obras Está empatado Está empatado um jogo Um grande gol Uma grande esticada cruzada Por parte de Sebastián Reyes Jonathan Brandt A ganhar junto da tabela Foi para o meio Passou no primeiro Roda Faz isto a dois jogadores Depois Lucas Carchal E deixa por cima do corpo de Gisler Aumenta novamente a contagem Da seleção suíça Através de Jonathan Tenta que dá-me a sair o passe De Jonathan Brandt O autor do terceiro gol Seria para Dizley O bolo Destrida É fazer o segundo da conta pessoal E a empatar o jogo a 3'29 A ganhar a bola Sobre a zona central A descair para o lado Esquerdo E a disparar cruzado Sem hipótese Para o guarda-redes Alversand Cá está Praticamente em cima Da linha que delimita A área do guarda-redes Suíço A disparar cruzado Ainda Kisling Na frente com Heinrich Está novamente Kisling A tentar enganar E o golo Engana Gisler E também O número 19 Nick Heinrich E a Suíça Volta a ter Vantagem Volta a marcar No início Desta Segunda parte Vejamos o que faz Porque vai para o primeiro posto O guarda-redes Da seleção Da Alemanha E depois E o capitão a fazer então O quarto golo O segundo da sua conta pessoal Neste europeu E mais outro golo É quase papel químico É uma fotocópia autêntica Agora o autor do golo É Yannick Dizlei a passe de Andrin Godwald Aqui com Yannick A vir para o posto esquerdo da baliza Aqui a enganar Andrin Godwald E depois Ainda o número 8 Da seleção Suíça A rodar Perante um adversário Que é ferida E mais um Mais outro golo Da mesma forma Por parte de Pascal Kisling Reparem É uma fotocópia autêntica Do golo Que marcou há pouco Roda Recebe aqui E depois É rápido Não fecha O guarda-redes Da seleção Da Suíça Leon Gisler E acaba por sofrer Golos que saíram Por trás da baliza A enganar O guarda-redes Gisler Novamente com Retan Mundo A enganar O guarda-redes E cá está Mais um Em mais outra Jogada Reparem As imagens Valem mais do que mil palavras E Retan Mundo Fez aquilo que Pascal Kisling Fez por duas vezes Yannick Dizlei Aqui a passar por Aranburca E depois Frente a frente Com Gisler A fazer então O gol Estreia a marcar Neste encontro Faz o terceiro golo No campeonato Aumenta a contagem Para 7 a 3 E mais outro Agora de Jan Schubert Tem que trabalhar Muito bem Esta seleção Da Alemanha A defender Sofre 4 golos Por trás da baliza Imagina E agora E agora Jan Schubert Faz isto Passa Ganha a frente A Sebastian Haas E depois Novamente a ser batido O guarda-redes Que vai de um posto Ao outro Não é rápido E depois Acaba por Na Corunha A seleção Da Alemanha E a Suíça Empataram a 5 E depois No prolongamento Vitória Da Suíça Por 7 a 6 E aqui Mais um golo Mais um golo Apontado por Pascal Kisling A assistência De Iannick Dizlei A fazer o nono golo O terceiro Da sua conta pessoal Aqui o lance A bola para Pascal Kisling A ganhar sobre Lucas Karchau E depois A bater-se Por baixo Do corpo Do guarda-redes Da seleção Outra ataque E são uns 4 segundos É resultado final A vitória Da Suíça Por 9 a 3 Os golos Apontados 3 de Pascal Kisling 2 de Iannick Dizlei Depois Gregorio Wall E